Olá pessoal, que gostoso, que bom poder estar aqui com vocês sempre no nosso canal e cada dia essa família cresce mais. Eu fico muito feliz por isso, se você não faz parte dela, vem pra cá, vem pro Arte em Casa, faça a Arte em Casa que você vai ver que terapia gostosa, como é bom você se distrair e além do mais presentear, ganhar o seu din-din, isso vale muito a pena pra nós, nos deixa muito mais felizes. E é assim que a gente tem vivido juntos aqui. Olha, essa semana a gente tá batendo um bolão, hein? Tá todo mundo amando essa coleção aí da Minnie que a gente tá fazendo no Jogo de Cozinha, né? E como não poderia faltar, já estamos nela, quente, vamos fazer o batimão hoje. Hoje vocês vão ter o batimão pra fazer juntinho comigo e Soninha. Olha, que fofucho que tá esse batimão, que legal, olha, aqui a gente colocou uma argolinha prateada, mas ela não enferruja, é uma argolinha de alumínio. Olha que gracinha, não é difícil vocês encontrarem. Que linda que tá, olha esse batimão fofo aqui, gente. Então, a gente vai fazer já, já. Bom, o batimão eu tenho o costume de cortar 40 por 40, o tamanho padrão que eu faço, tá? Se vocês quiserem fazer maior um pouquinho, aí vocês é quem sabe, desse tipo aqui. A barrinha, vou mostrar pra vocês que a gente cortou, olha só o tamanho. Vai ser com a largura de 9, tá? Vocês vão cortar com 9 essa largura. Pra gente fazer o laço, olha, vocês vão precisar de dois pedaços de 18 por 9. 18 por 9, tá ok? E agora vamos para a parte do rostinho. Olha, aqui a gente vai ter essa parte com uma beiradinha pra gente poder pregar e ali acomodar no batimão. Então, o molde é assim, 17,5 aqui. Essa altura daqui aqui vai ter 20, porque vai acrescentar aqui, ó, 3,5. Tá ok? Que vai dar exatamente 21. Então, deveria ser 21 aqui. Porque eu coloquei na pontinha aqui, ó. Tem que tirar um pedacinho só aqui. Deixa eu acertar aqui, pessoal. Mas não tem problema. Dá certo mesmo. E 13 daqui aqui. Tá ok? Então, esse é o molde que a gente tá fazendo pra fazer essa peça aqui pra vocês. As duas rodinhas pras orelhinhas, olha, de 9,5, duas com o R1, que é a nossa manta que a gente usa pra tudo, que é muito legal. Não pode faltar. Eu acho que dá muito mais acabamento, fica mais cheinho, é lavável. Então, vocês podem fazer. Queria comentar com vocês que eu comentei, falei sobre tudo e esqueci de falar que o tecido que a gente tá usando aqui é uma tricoline, 100% algodão, tá, pessoal? Até me perguntaram qual tecido que era, eu realmente esqueci de falar, eu acho. Então, é tricoline. Tanto bola vermelha, vermelho com bola branca, quanto preto com bola branca. A gente tem na nossa lojinha virtual. Então, tá aí. A nossa lojinha virtual é www.ateletsilvinhabos.com.br ou 22-988-30-2055. Eu queria dizer pra vocês que gostam da ajuda da Letícia aí pra fazer o boleto de vocês na lojinha virtual. Essa semana está impossível. A gente não está conseguindo, porque a gente tá colocando o pessoal pra assistir as aulas dentro do Profissão Artesã, porque as pessoas têm dificuldade, a gente tá precisando todo mundo aprender bem direitinho como acessar aqui as aulas. Então, a Letícia está por conta dessa parte. Por isso que ela não está atendendo quem está precisando de fazer boleto pra nossa lojinha virtual. Semana que vem, se Deus quiser, já vai entrar tudo nos eixos, né? Que aí ela já vai poder estar aí com vocês todos os dias. Eu quero que vocês não se esqueçam de que eu estou com cupom de desconto maravilhoso lá na nossa Singer. E quero que vocês adquiram a máquina de vocês. Se vocês não puderem adquirir a Singer Confidence, adquiram a Starlet. Ela tem 50 pontos bordados também. Tem outras máquinas mais simples que vocês vão entrar no site e vão ver. Vai estar sempre embaixo do vídeo, junto com os moldes. Eu já falei com vocês, vou até mostrar aqui de novo. Vou abrir o meu telefone. Camila, vai me aguardar um pouquinho, que eu gosto muito de mostrar pra vocês. Exatamente aquilo que é legal. Só um momento, Camila. Quando vocês entram aqui na minha primeira página, aqui em cima está escrito Vídeos. Quando você clica nesse Vídeos, você consegue ver toda a linha dos vídeos de ontem, de anteontem. Sempre passando aí os vídeos que vieram na ordem de um dia pra trás. Tá ok? Não querendo dizer que se você quiser achar mais rapidamente, vocês vão aqui nesse lugar, vão bater aqui e vão escrever o que vocês querem. Aí a gente quer artesanatos com Natal. Tudo sai lá. Se vocês quiserem aqui nessa playlist também, bater aqui e olhar aqui, olha. Vídeos marcados. Aqui está, ó. Coisas de cozinha. Artesanatos Kids. Aulas de Natal. Arte de Natal. Olha, tem 100 vídeos de Natal, pessoal. Tem, olha, de criança tem 17. Coisas de cozinha tem 140 vídeos. Presentes tem 38. Jogos americanos tem 24. Olha, mega sorteio tem 10 vídeos dos nossos sorteios. Aí você vai encontrando tudo aqui nas playlists. Ok? Fácil demais. Vamos voltar lá em cima no Silvinha Borges. Está aqui. Vamos voltar aqui na minha página. E a gente vai colocar no meu canal, né? Vai entrar aqui. Quando vocês entrarem nisso aqui, venham pra cá. O que que eu digo pra vocês? Aonde vocês vão encontrar? Esse de ontem, por exemplo. Ah, Silvinha, não tenho molde. Não tô conseguindo achar. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Existem duas coisas pra você olhar aqui que talvez você não conheça. Aqui tem um pontinho, uma setinha que quando você abre, tem um recadinho meu pra vocês, ó. Tá certo? Vocês vão ver que recadinho é esse. Eu estou falando sobre o vídeo. Fechamos. Pronto. Estou aqui de novo. Vamos subir. Tudo que tá aparecendo por aqui, a gente vai subir. Você quer fazer um comentário sobre o vídeo. Quando vocês chegarem aqui embaixo, o primeiro comentário que vai aparecer e não vai sair daqui, é aqui onde está o nosso molde. E é onde está o link da cinja. Tá vendo? Se vocês baterem aqui, vocês vão sair imediatamente no molde. E aqui, vocês vão estar encontrando o link da cinja. Tá? Quando vocês encontrarem o link da cinja, qualquer hora eu vou entrar aqui no da cinja pra vocês entenderem. Vocês vão fazer uma compra de uma máquina. E aí, quando vocês estiverem finalizando, que vocês escolherem a máquina e dizem Quero comprar, vai colocar e vai pro seu carrinho. Quando você for colocar no seu carrinho, vai te mostrar o preço. Do lado vai estar escrito Copom de Desconto. O preço que tá ali está sem desconto. Você só vai ter desconto se você escrever Silvinha Borges, o S grande, o B grande, tudo junto. Tudo pequenininho. Só o S e o B que são grandes. E você tem a oportunidade de ter na mesma hora o seu desconto de 15% aparece. Já tem várias amigas que já estão adquirindo. Eu tô muito, muito feliz mesmo de saber que vocês vão conseguir fazer o sonho que vocês queriam. De fazer o artesanato bem caprichadinho junto comigo. Tá bom? Tô adorando saber disso. Muito feliz mesmo. Bom, então acho que aqui eu falei tudo, né Camila? Tá tudo certo? Faltou falar que a gente tá com pompom. Né pessoal? 40 centímetros com pompom. E faltou eu falar que a gente vai pra máquina da Soninha. Porque olha, a gente agarra, a gente aperta esse pé da Soninha, não deixa ela sair daqui de jeito nenhum. Tá ok? Vamos lá falar com ela. Fala Dona Maria Sônia. Ah, sim. Vou falar com o pessoal que a gente agora vai fazer um paininho de batemão. Chique, gente. Ela está explicando que nós vamos fazer um bate-mão. Olha, vamos embora. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Da onde começamos? Começamos pela barrinha, né? Certo. Olha as maritacas, gente. O cantinho das maritacas já estão aqui, as de fora e as de dentro. É, de lá e tem as de cá, né? Então, pessoal, quem está começando agora, ó, é facinho, a barrinha. Ah, elas cantam muito. Que lindeza. É, né, Maria? Não quer passar, dá uma batidinha, né? Eu aprendi isso agora, minha vida. Não quero saber de levantar da máquina. Pessoal, ela está com preguiça de levantar pra passar? Ah, ou dividir a gente vai passar? É, aí ela já está batendo que já fica segura. E outra coisa, tá com linha preta, porque já já nós vamos colocar. É, vamos colocar na preta, né, hein? O viés é pretinho. Então, é que não vai aparecer nada, né? O ladinho de cá vai aparecer. Blanquim. É o branco. Pronto. Já está batidinho, não precisa passar. Agora, ela vai pregar este viés da nossa querida Cinderela, que está com Silvinha Borges. Se Silvinha Borges está com Cinderela e com Família Arteira. Onde vocês forem, no armarinho que vocês forem, só aceitam Cinderela, pessoal. Porque são espetaculares, bons e todo mundo ama Cinderela. Tem novidade chegando por aí, hein? Lembra das frutinhas, Camila? Está vindo muita coisa nova por aí, hein? Pode aguardar. Está chegando muito viés de fritinha lindos para vocês, ok? Na nossa lojinha virtual. E agora, vamos pregar o pompom com a linha amarela em cima e branca embaixo. Não pode esquecer da cor da linha, tá, pessoal? Nada de colocar a linha de outra cor aí para ficar feio, não, hein? Esse valor que vocês veem na peça é cor da linha igual. Às vezes é pouquinho, vocês enrolam um pouquinho na outra linha que dá certo também. O importante é fazer tudo lá, a cor da linha certa. Já está costurando o cantinho para fazer uma bainha, né? E o importante, pessoal, é que essa bainha pequenininha que vai fazer aqui do lado, na carretilha tem vermelho, tá? Por quê? Porque vai se fazer aí um acabamento vermelhinho para não ficar feio a lateral. A gente já fez isso no vídeo anterior. Então, é bom vocês olharem de novo, ó. Quando fizer isso e bater, vai ficar vermelhinho nesse pedacinho. A carretilha, né? A carretilha, exatamente. Olha só. É da carretilha que vocês colocam, ok? Tem com ela até que no branquinho. Se perguntar se em cima também pode ser vermelho, pode, né, Soninha? Só que a gente não liga porque está no avesso, né? Não tem problema. Mas mostra ela do lado direito. Aí. Pelo lado direito. Ah, fica branco e aqui fica vermelho. Para não ficar desigual, né? Uhum. Preto com vetreiro, vermelho com branco. E é interessante que você comece da parte de cima. Aqui da parte de baixo você consiga ir e voltar e ficar bem certinho o fundo, tá? Linha arrebentou. Esse lado. Linha arrebentou? Uhum. E agora, fazendo a bainha branquinha. Toda branquinha, né, pessoal? A gente está usando o atualhado, tá? Da Estilotec, vem. Acho que a gente está usando aqui. É o Batman sempre no atualhado, né? Uhum. Bom, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês que eu coloquei um alfinete, tá? Então, na hora de lavar, é só tirar o laço, ok? Não tem problema nenhum. É só você tirar o lacinho que já está aqui, ó. Certinho. Para a gente poder fazer. Então, a sua linha já está ali com o rostinho para a gente fazer. Primeiro, a gente vai bater bem justinho em volta das rodinhas, né, Soninha? É. Com a costurinha. Fazer as orelhinhas. Com o pezinho de máquina, fazendo as costurinhas. Você deixou uma pedadinha aberta para virar. É isso. E aí. Vai dando um pique, né, Soninha? Em volta. Para poder virar. Em dois lugarzinhos aí, cada um você deixou para... Para virar, para virar. O pedidinho vai ali. Perfeitamente organizando. E é enjoadinho isso daí para virar. Mas vira, fácil. Mas... O dedinho tem que estar ali. Acabou a calma, não faz, né? Exatamente, Soninha. Aliás, é para isso mesmo que nós fazemos um artesanato, né? Para que a gente se acalme, para que a gente fique feliz, para que a gente distraia. Essa é a grande vantagem de quem gosta de fazer um artesanato. Ou quer, ou precisa. Por vários motivos, eles nos fazem muito bem. Depois de viradinho, né, Soninha? Você vai rebater. Deixar naquele lugar que você deixou a aberturinha, né? Isso aqui. Para a gente prender a orelhinha. Tá. A qualidade está boa aí, Camila, para a galera. Para as minhas queridas e queridos da família Arteira. Então, vamos lá. Ah. Mediu o meio aí, Soninha? O meio. E dei um piquinho. Para a gente ter mais ou menos uma noção das orelhas. Certo. Isso aqui assim, né, Silvinho? Pode ser mais abertinho, tá? Mais abertinho? Pode. A gente pode medir aqui para vir mais abertinho. A minha fita, que deixei ela por aqui, caminha para cima. Cinco. Vamos marcar com cinco, né, Soninha? Uhum. Gente, do meio para aqui, para o começo da orelhinha, cinco. Cinco centímetros, ok? Para os dois lados. Então, vamos marcar que fica fácil para vocês. Sendo que aqui no meio, nós vamos colocar a fivelinha, a agulhinha com o viés, né? Uhum. Você já bateu o viésinho? A manhinha no viés. Já bateu o viésinho, né? Uhum. Você usou o viés largo também? O viés largo, eu dobrei ele em quatro vezes, né? Tá. Vai ser aqui, é o meio, nós vamos colocar a casinha. Olha a posição, tá, pessoal? Tá para dentro da parte do direito. É, também é para dentro do direito. Uhum. É aqui, eu já medi aqui, medi aqui os cinco, né? Uhum. Nós vamos colocar também a orelhinha pra dentro. Vamos aqui, medi aqui. Vamos colocar um alfinete. Do cinco pra cá. Do cinco pra cá. Cuidado com a sua linha pra não sair, tá? Uhum. O bom que o pessoal já tá vendo que é pra dentro, onde tá o... A parte do direito. Né, soninha? Então, eu já vou começar daqui. Pra não criar aquele papinho quando chega no final, né? Sim. O bom que você costura de um lado, pra depois de costurar do outro, justamente pra não dar prega, né, soninha? Não dá prega. Porque aí, pessoal, você vira pro outro lado e você vira pelo outro lado, tá? Pra ficar bem certinho a orelhinha. A pessoa deve estar perguntando assim, uai, uuuh. E a manta. E a manta. Vamos colocar, né? E a manta. Aguarda aí. Agora que nós vamos usar a manta. Porque fica mais fácil, já tá pregadinho, né, soninha? Sem erro. Coloca a manta. Vamos lá até ela. Agora, no mesmo lugar que você costurou, você já rebata com a manta. Já fica tranquilo, já tá tudo preso. E vamos pregar a manta. Agora, aqui, a gente vai virar essa parte aqui, ó. E vamos fazer aqui, ó. Prega somente a manta. Uma parte. Uma parte. É. E vamos virar. Todo de pique já dado, né? Todo de pique. Vamos lembrar que a gente já... Soninha já adiantou e deu os piques, né, pessoal? Olha que gracinha que já vai ficando, gente. Que lindo que fica. Um charme, viu? Normalmente, no Mickey não tem a... Não tem o laço, não, né, Camila? Não. Tem no pescocinho, a gravatinha? Acho que tem a gravatinha, não. Não, ele tem um passador de... Como se fosse um cintinho. Sei. Vamos fazer agora, como é que você vai fazer a dobra pra mostrar pra ela? Você vai pegar o meio, né, Soninha? Uhum. Vamos mostrar primeiro. Pra ela. É, a gente vai pegar o tecido, vai ver mais ou menos aqui quantos centímetros. Você vai medir aqui, ó. 11... 10,5. Não, 11 centímetros, né? 11 centímetros. É o que a gente vai fazer aqui. Você vai deixar finalizar aí com 11, né? Com 11 centímetros. Vamos mais ou menos ver aqui. Hoje tem 11 centímetros. Se é aqui... 11 centímetros, não, gente. Aqui, no caso, a metade de 11 é... 5 e meio. 5 e meio. Então, que vai ter que ficar 5 e meio. Porque todo tem que ficar com 11. Você vai partir ao meio o pano. Vai ficar depois com 11. O que eu posso fazer aqui? Quantas pregas você quiser? Não, não pode. As pessoas podem fazer a quantidade de pregas que elas quiserem. Até encaixar. 11 centímetros. Faz duas pra cada lado. Pode fazer uma dobra só no meio. Isso. Não é? A gente faz, às vezes, vários modelinhos, né, Solinha? Fica de acordo com o que elas quiserem. O melhor pra elas, né? Aqui eu já medi o certinho aqui, né? Então, agora eu vou vir aqui, ó. Então, pessoal, a primeira coisa que ela fez foi ela marcar aqui, ó. Em dois lugares. Vamos tirar pra elas verem. Tira pra elas verem. Ó. Ela marcou 5 e meio de cada lado e fez uma costurinha. Tá? Sira tudo. Pronto. Vamos mostrar. Porque tem que ficar 11 pra encaixar. Isso. Né? Só pode sobrar 11 centímetros pra encaixar lá na cabecinha. Então, temos 5 e meio. 5 e meio. Vai dar 11. Ela foi bater uma costurinha ali. É, gente. Agora vai fazer as preguinhas. Aqui você vem e marcou o meio. Olha. Aqui. Vem aqui. Começa a fazer as preguinhas. Vai encaixar ele. Aqui, ó. Meio com meio. Porque aí vai sobrar os paninhos pra você fazer as preguinhas. E você vai fazer as preguinhas. Hum. Isso é no tamanho que vocês tiverem. Na verdade, esse aqui, pessoal, a gente tá aproveitando o tecido que nós temos. Deu mais de 40, um pouquinho. O outro ficou menor. Ficou com 40. Esse aqui, não. Nós vamos fazer aqui. Vai fazer a... Uma aqui e outra. Vocês têm que colocar a quantidade de preguinha que der pra encaixar na cabeça. Né? Fez uma lá e uma cá. Dos dois lados a gente vai fazer as preguinhas. Aqui é a mesma coisa. Uhum. Já bate a costura. Aqui tá feita. Numa metade já tá resolvida. E agora vai resolver na outra metade. Né? Entendido? Vamos mostrar pra elas. Olha aí, pessoal, ó. Então, tem duas preguinhas, ó. Duas pregas de cá e duas pregas de lá. E ela deixou essa parte aqui mais abertinha no meio. Né, sua amiga? É. Já pode encaixar... A nossa... A nossa amica. Direitinho, pelas brilhas que as preguinhas estão feitas aqui. Estão machinhos, né? É. Pronto. Aê. Agora dá pra ver direitinho que tá montada. Ó. Deixa eu puxar assim que elas fecham. Então, nós vamos encaixar. E é começando do avesso. Tem um detalhe aqui que eu não expliquei pra elas. Vocês vão marcar aqui, ó. O redondinho... Pela manta. Pela redondinha da manta, vocês vão fazer esse redondinho aqui, ó. Marca com a canetinha pra saber onde é o redondinho. É isso? Uhum. Ah, porque na frente tem que ficar redondinho, né, Soninha? É. Legal. Pega meio com meio, né? É, meio com meio. Vamos pegar direitinho, Camilo. Eu peguei errado, ó. O redondinho tá lá do outro lado. O redondinho tá do outro lado e eu peguei no de cá. Esse aqui do fundo. É encaixar, né? Pelo lado avesso do pano, daqui do bate-mão, até chegar lá. Medindo pra ver se vai dar certinho. Medindo, né? Encaixar. É, só questão aí mesmo de... É. Ela tá fazendo mais com pressa aqui, mas é certinho que vai dar pra vocês entenderem, ó. Vai contornando agora. Tá no avesso do pano de prato, tá, gente? A terminação vai vir pelo direito. Rodando. Camila tentando pegar aí o jeitinho, porque ele é meio sem jeito pra pegar, né, Camila? É, só. Seguiu. Está com os braços fortes. Esse, no caso, é o avesso, né, Soninha? No caso, é o avesso. Vamos mostrar o avesso pra ela de novo. Ó, pessoal. Tá vendo? Ela foi tentando... Eu posso andar até mais um pouquinho aqui, ó. Pra ficar mais redondinho, ó. Ah, mas atrás não vai aparecer também, né, Soninha? De repente, vamos ver a frente aí, que é o... Que você vai fazer, ó. Posso, sim. Eu sabia que o redondinho era esse aqui, ó. É, né? Então, ó. Entra mais um pouquinho. Eu risquei errado, é. Será que, ó. Nos 12 centímetros atrás, fez a curvinha. Que agora você vai fazer o acabamento aqui na frente, né? É, acompanhando aqui a manta, que é redondinha, ó. Agora fica mais fácil. Porque a manta tá na frente, né? Uhum. Vamos lá. Alfinetar. Bote bem, budidinho. Começa aí. Alfinetar. Aqui pela mesma forma. Aqui pela mesma forma. Esse aqui fica uma fofura. Agora, pelo lado direito, vai arredondando. Tá complicadinho, mas não é difícil, né? É, é o mesmo jeito, né? É o jeito. Pra poder... Ficou colocando. Mas ficou um primor. A gente já vai, agora, aproveitando e rebatendo, né? Então, gente, olha que fofúcho que já tá ficando. Agora é só passar, pra poder chegar no lugar. Que gracinha, Soninha. Agora falta fazer a nossa... Fazer um laço-laço, né? Vamos fazer o nosso laço. Nosso laço na máquina, né? Porque ontem eu fiz a mão, né? Com o pessoal. Então, agora, vamos fazer esse laço aqui, a mão... A mão não. Se quiser ele fazer a mão, mas quem já tá na máquina, faz a máquina. Que a gente prega, ó. Com o alfinete, né? E aí fica bem bacana. E a gente vai usar uma manta aqui também, tá, pessoal? Agora, pessoal, é fazer o sanduíche, né? Pra poder... Fazer aí, então... Vai cortar bem na beiradinha, né? Aham. Não sei se tá na beiradinha, não, sabia? Não, porque não tem costurinha ali, então... Ah, tá. Não tem o porquê afundar. A gente tira os bigos, né? Com a vieira bem bonitinha, né? Hum. E se a pessoa quiser encher um pouquinho de plumante, também pode, né, Camila? Eu não enchi, não. Se quiser deixar retinho, assim, ou encher só um pouquinho, também pode, né? Aí vai do gosto cada um. Que fofo, né? Fica do gosto de cada um. Que fofura. Então, costuradinho e viradinho, né, Soninha? É. Uma gracinha, pessoal. E agora eu termino lá fazendo a partidinha de cima pra gente costurar. É. Serviço de mão. Porque esse aqui todo você já fez e ficou uma lindeza. Valeu, né, pessoal? Ficou muito lindo. Ah, muito obrigada, gente. Até que o próximo. Daqui a pouquinho a gente tá aí. É. Fazer o nosso laço, né, pessoal? Vamos pegar o meio aqui, ó. Vamos dobrar pra baixo. Vamos pegar esse outro lado aqui e dobrar pra baixo também, ó. Que a gente já faz aqui, ó. Deixa o meio mais altinho, ó. A gente já consegue, ó. Deixar essa parte aqui do meio dividido em três. A gente pega um pedacinho, aí pode ser o tamanho que vocês quiserem, pra largura aqui, ó. E vamos rodar pra gente poder colocar aqui. É melhor assim, maiorzinho, pra você cortar aqui no lugar. A gente vai fazer isso aqui por cima. E a gente vai deixar um justinho, dobrando. Não importa onde ele parou, não. Vocês não se preocupem, não. Vamos só ver se tá bem apertadinho. Porque depois que a gente costurar, a gente vai rodar. Porque esse aqui eu não estou usando cola, tá? Esse aqui eu tô usando só costura, ó. Então, pra poder, a gente não precisar... Se quiser até dar uma lavadinha um dia, alguma coisa, não vai ter problema. Aqui só tem costura aqui. Ó. Tô com a linha de bordar dobrada. Então, vou pegar aqui. Tá pegando aqui pelo lado. Dou um arremate. E fio pra dentro. Solto. Assim. Eu vou rodar. Organizando aqui, como que eu quero deixar o meu lacinho. Vamos rodar. Deixa essa partezinha aqui pra trás, ó. E aí, o lacinho já vai dando a forma aqui que a gente tá querendo, ó. Tá certo? Só vocês fazerem isso. E essa parte fica aqui atrás, ó. Só vocês acomodarem ela aqui, ó. Faz assim, mexe pra ela ficar bonitinha. Arruma aqui as preguinhas. Porque é solto, ó. Pode colocar a preguinha aqui do jeito que você quiser. Tá certo? Então, vamos agora puxar mais um pouquinho aqui. Vamos pregar o nosso alfinete. E a gente vai... Colocar aqui atrás. Atrás não. O alfinete que vai atrás, lógico. Vamos colocar por trás, tá? Aqui a gente põe por trás. Pega bastante aqui, ó. Um alfinete maior. A gente sempre vai ficar bonito. Tem que pegar assim por trás, ó. E aqui tá prontinho já. Esse nosso batemão. Gente, olha que gracinha. A gente não sabe nem qual ficou mais bonitinho, né? Porque eles estão muito fofos, né? Olha, encostando na parede. Deixa eu levantar aqui. Olha que fofo, gente. Adorei. E vocês? Estão amando as coisinhas aqui da Minnie, né? Então, vamos lá. Tem mais surpresa pra depois, hein? Acho que vocês vão adorar o que vem por aí, hein? Podem fazer o favor de curtir o vídeo. Deem like. Assista o vídeo. Veja o vídeo até o final. Comentem. Compartilhem. É legal, viu? É bom pra nós. Pra nossa família arteira. E é muito legal. Eu vou achar ótimo que vocês façam isso. Afinal de contas, esse canal é nosso. Da nossa família arteira, ok? Beijinho pra vocês. Até mais.